Estamos aqui na Câmara Municipal de Codó, ao lado do presidente Domingos Reis, que vai falar o que seria hoje a oitava sessão ordinária. Novamente, não vai haver a sessão, porque não houve quórum aqui no Parlamento Municipal. Não é isso, presidente? Perfeitamente. Nós queremos comunicar ao nosso município que hoje não houve abertura normal dos trabalhos na sessão ordinária devido à ausência dos vereadores em plenário. E cumprindo a regra do regimento, sem quórum, nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer acontecer a sessão ordinária. Muito obrigado, presidente. Bom trabalho para você aí à frente dessa presidência aqui do Legislativo Municipal de Codó até dezembro de 2022. Perfeitamente. Estou já me preparando para entregar a presidência ao novo presidente. Portanto, se Deus quiser, nós entregaremos à Câmara do jeito que é que é, para ser entregue e, logicamente, recebida pelo nosso município presidente. Obrigado.